Bom dia, dia 26 de abril de 2023, 9 horas e 53 minutos, temos aqui algumas notícias sobre essa PL 2630, que é a chamada PL das Fake News, então temos aqui uma postagem do Deltan Dallagnol, ele dizendo o seguinte, atenção cristãos, alguns versículos serão banidos das redes sociais, veja alguns versículos que serão censurados, a gente ainda pode falar sobre isso, enquanto essa lei não passa, Colossenses 3.18, Provérbios 3.24, aqui não está discriminados os versículos, mas fala muito contra a homofobia, vários textos que na Bíblia são contra os progressistas, ou seja, os socialistas e os comunistas, vamos voltar aqui, não devemos aceitar isso, temos mais alguma coisa aqui que fala. E 5 coisas esse projeto deve fazer você ficar preocupado, ficar de cabelo em pé e cobrar os deputados do seu estado para votarem contra. Primeiro, postagens legítimas vão ser derrubadas. Como assim, Deltan? Se as empresas que cuidam do Instagram, do Facebook, do YouTube e do Twitter não derrubarem automaticamente conteúdos que tenham risco de serem considerados ilegais, elas estarão sujeitas a pesadas multas. A lei prevê, por exemplo, que as redes sociais deverão moderar ou controlar postagens que atinjam os direitos fundamentais previstos na legislação nacional. Gente, você já leu a lista de direitos fundamentais da Constituição? É imensa. O que poderá ou não ser postado ficará sujeito a interpretação, a conceitos vagos. O que você acha que as redes sociais vão fazer? Como elas não têm condição de analisar cada postagem individualmente, é óbvio que elas vão criar regras e algoritmos para derrubar posts que tenham certas palavras, ainda que sejam posts legítimos. Segundo, você sabe quem que vai decidir o que você pode ou não falar? É o governo. Quem vai supervisionar o controle das postagens pelas redes sociais e aplicar pesadas multas vai ser o governo. As plataformas vão dançar a música que o governo vai tocar. Ah, a lei fala até em uma entidade autônoma de supervisão, mas a sua composição vai ser determinada pelo governo, que poderá aparelhá-la ideologicamente para impor a sua visão de mundo e suprimir discursos discordantes. E lembre que poderá fazer isso em cima de conceitos vagos, como possíveis violações e direitos fundamentais. Então, a lei dá um cheque em branco para que o governo controle o que você pode e não pode dizer. Terceiro, a lei prevê que o governo poderá decretar o que ele chama de protocolo de segurança por 30 dias, renováveis por outros períodos, que é uma espécie de estado de exceção ou mini-ditadura em que ele vai poder controlar ainda mais o que você dirá nas redes sociais. Isso parece coisa de Venezuela, de Cuba, de Nicarágua ou da Rússia. Quarto, as redes sociais estarem sujeitas a serem responsabilizadas se não retirarem rapidamente conteúdos denunciados por usuários. Gente, bastará que os progressistas denunciem os conservadores e vice-versa para que todo o debate político caia por terra. O que é isso se não for censura? Delegado Ramagem, por que o PL 2630 não pode ser aprovado? Viola a liberdade de expressão, direitos fundamentais constitucionais, estabelece o monopólio da informação para grandes veículos de imprensa e põe fim ao jornalismo cidadão. Crie o Ministério da Verdade, conselho formado por uma... Vamos assistir aqui o vídeo. Bem, nós perdemos hoje a primeira batalha desse PLL das fake news, que na verdade quebra a nossa liberdade de você, traz efetivamente a censura ao Brasil. Querem criar um conselho do Lula para dizer o que é verdade para você. Ministério da Verdade, que com tipos penais, transforma em crimes, em perfis e... conteúdos derrubados. Estamos nos aproximando do autoritarismo chinês. Temos que reverter essa votação e ganhar no mérito na próxima semana. Foram apenas 46 votos na diferença. Ainda não acabou, vamos lá. Vamos à primeira batalha. Fala aí Augusto Nunes, da Revista Oeste. Agora olha só, por que a urgência apareceu agora? Por que é urgente votar um projeto que a maioria dos brasileiros e muitos deputados, muitos parlamentares, desconhecem? Por que o nome malandro do projeto? Ele é censura pura. É isso mesmo. É institucionalização da censura. O relator é do PCdoB. Como é que eu posso confiar num projeto desses? O relator é do PCdoB. Mas toda a esquerda está de acordo. E toda a esquerda adora uma censura. A imprensa é tudo mais. O consórcio de imprensa nem precisa de censura. Mas os que contam a verdade, eles querem censurar. Que somos nós, por exemplo. Agora eu quero saber o seguinte. O que que o Alexandre de Moraes se mete nessa? Eu li direito? Ou realmente, eu li mal? Ou realmente o papel tem o timbre do Tribunal Superior Eleitoral? Mas como é que ele pode sugerir alguma coisa? Ele foi eleito por quem? Ele é deputado? Ele é senador? O que que ele foi fazer lá? Isso é um tapa na cara de quem elegeu esta Câmara. Aí eu vou subir aqui, ó, novamente. Conselho do Tribunal Superior Eleitoral. A Câmara Eleitoral, proposta do TSE, é um projeto de lei. Mas como eles têm? São, fazem parte do Poder Legislativo? Agora ou mandam do Poder Legislativo? Ok, Paim, aqui dizendo. A Globo, em editorial, está ordenando que a Câmara vote o projeto que vai criar um fundo para financiar o jornalismo? O PL 2630 é o PL da Rede Globo? Câmara precisa, a notícia da Globo, Câmara precisa imprimir urgência ao PL das fake news. Precisa? Não há mais tempo a perder com o debate quando está em jogo a sobrevivência da democracia. Que prestem, que prestem, senhora Rede Globo. O Partido Liberal aqui solta uma nota também, falando, ameaça à liberdade. O PL 2630, conhecido como o PL das fake news, é uma clara tentativa de censurar o povo brasileiro. Regulamentação das redes sociais significa colocar nas mãos de Lula o poder do que pode ou não ser dito. Somos contra esse projeto. Hoje o requerimento de nenhum governo pode nos calar. Contra o PL das fake news. Boris Kazoy também. Vamos ouvir o Boris Kazoy. O que o PT gostaria de ter é o controle da mídia, o controle da palavra e, se possível, o controle do pensamento. Como era? Tinha um tribunal que era formado por jornalistas desses sindicatos nacionais de jornalistas. Seria o primeiro, depois eles seriam eleitos, não me lembro de que maneira, mas eles iriam julgar essas ofensas à individualidade, à verdade, ao que eles chamam de verdade. Então, você criaria, o Lula criaria um verdadeiro sistema de censura. Um sistema de censura sob a capa de um tribunal eleito, de especialistas que iriam, com uma reclamação, eu não lembro dos detalhes, julgar se a matéria era verdadeira, se ela era ofensiva, se ela prejudicava a democracia, a democracia que o PT vê. Para isso tudo, para buscar as origens, é preciso verificar o que o PT pensa em termos de liberdade e democracia. A democracia que o PT elogia, é a democracia cubana, é a democracia da Coreia do Norte, não chegaram. É a chinesa, o Lula se derramou, se debulhou, e lágrimas não, e elogios, outro dia, a China, ao sistema chinês, que facilita o progresso, etc. A Venezuela, esses são os exemplos, são países que controlam a mídia. Eles dizem que democratizam a mídia, controlam a mídia. A mídia é submetida, a palavra certa devia ser censura. Claro que eles não vão usar essa palavra, mas é um tipo de censura, perseguindo a verdade, perseguindo a justiça. A verdade e a justiça, tão como o PT a ver, por um vejo socialista, mais parecido com o regime comunista. E para finalizar, vamos ouvir aqui, o homem da cueca, o homem do dólar na cueca, e Kim Kataguiri, rebatendo. Nunca foi, e nem é, estilo nosso, fazer, dos instrumentos de política, para perseguir ninguém. Não faz parte do nosso modelo, e nem faz parte, da orientação do governo do presidente Lula. É mentira, infelizmente, deputado. Utiliza sim, quando eu, com 17 anos de idade, durante o governo Dilma, o ministro da justiça do governo Dilma, fez dossiê contra mim, com 17 anos de idade, para perseguição política. Até hoje, eu tenho um processo rabiastata, para ter acesso, ao que foi, que esse dossiê descobriu comigo, com 17 anos de idade. Eu não sei o que a Dilma, o que o Cardoso, queriam descobrir, sobre um moleque de 16 anos de idade, que já teria cometido algum crime, furtado alguma bala, passado o colo na escola, ou alguma coisa do tipo. Então, há sim, um uso estrutural, da máquina governamental, e houve sim, um uso estrutural, da máquina governamental, para perseguir... Olá pessoal, Paulo Sérgio Proconso falando, eu quero pedir, que vocês se inscrevam no meu canal, e assistam os vídeos, até o final, estou tentando melhorar, o conteúdo do canal, para que, possam alcançar, cada vez mais pessoas, com notícias, recentes, notícias rápidas, sim, blá blá blá. Obrigado. Obrigado.